salve galera bem vindo a mais esse vídeo aqui no canal aqui é o devaster eu estou aqui hoje com stick box do tema dos trajes fatais esse stick box é eu fiz ele e deixei ele como um incentivo aí para o pessoal aí os incentivadores na campanha dos trajes fatais muitos de vocês sabem se alguém por aqui chegou agora e não conhece o trajes fatais vou deixar o link na descrição aí é um jogo trata-se de um jogo de luta que está sendo desenvolvido é um jogo nacional e aí o meu amigo jonathan aí que já tinha comprado o controle comigo eu já tinha postado no canal dele dado o feedback eu resolvi apoiá-los dando esse esse controle stick box como brinde para incentivar o pessoal aí ajudar né então tá aí conseguir uma meta aí e o jogo está sendo desenvolvido e esse controle foi sorteado e quem ganhou ele não apareceu então expirou o prazo lá de 60 dias se eu não me fizeram e fizeram um novo sorteio e nesse novo sorteio o ricardo bustamante que foi sorteado então tô aqui enviando para ele enviando por ricardo aí esse controle como é como brinde aí pela pelo incentivo dele no nos trajes fatais então quero agradecer aí pessoal que tem apoiado pessoal tem visto aí os vídeos no canal vou embalar aqui agora e mandar para ele mas é isso aí galera aquele abraço valeu